Cheguei pro presidente, falei, presidente, olha, Marcelo Portugal na época, falei, presidente, você tá vendo aí minha situação no clube, e meu sonho é jogar num grande clube europeu. E o Milan, essa proposta aí realmente pra mim é... Inrecusável. Inrecusável. Aí ele falou, olha, o valor não é o que a gente gostaria, então, e na época tinha aquele negócio dos 15%, né, o jogador recebia 15% da negociação. Falou, o valor não é o que a gente gostaria, então você vai ter que abrir mão do que você tem pra receber. Olha, presidente, é meu sonho, cara. Você abriu mão? Sempre sonhei em jogar num grande clube europeu, então não tem problema, abro mão, até por gratidão pelo São Paulo, por tudo que fez por mim aí, acredito que isso não vai fazer falta no futuro e... Não fez, né? Que da hora saber disso, cara. E aí eu, aí ele também topou e tudo mais, aí saí numa boa, né, saí pelas portas da frente aí, como eu sempre quis sair, como eu sempre saí de todos os clubes que eu joguei. Você sai com quantos anos? Sai com 21. Molecão, e adaptação, como que foi chegada lá na Itália? E aí ele, né, o presidente, tentar me convencer de ficar, falou assim, cara, você sabe quem que joga na sua posição lá no Milan? Eu falei, sei, é o Rivaldo e o Rui Costa. Então, cara, você sabe quem são esses caras? São, cara, os melhores meias do mundo hoje em dia. Falei, presidente, na pior das hipóteses, cara, eu vou aprender muito com esses caras. Imagina eu vou jogando e treinando todo dia com esses caras, 21 anos. E banco do Rui Costa ou do Rivaldo? Mano, tá lindo, tá lindo, tá lindo. Então, cara, é isso que eu quero. Ele falou, não, acho que você tá bem convencido e vai embora. E aí eu criei na minha cabeça uma expectativa muito baixa. Cara, eu tô indo pra um time que é muito difícil de jogar, os caras são muito bons. Você tá vindo com a cabeça de aprender, então? De aprender. Eu nunca acabei de aprender, a língua eu não vou saber falar, vou aprender, a comida ruim pra caramba. E aí eu criei uma expectativa muito ruim. Na Itália não é ruim, não. Então, eu criei uma expectativa muito ruim na minha cabeça e falei assim, se tudo isso for ruim, mesmo assim eu quero ficar. Já tá bom. Porque o que aconteceu, era uma época que o jogador brasileiro ia e voltava. Batia lá e reclamava da comida. Frio, não se adaptava. Frio, não se adaptava. Uma língua. Lembra, lembra. Não quero isso. E aí, cara, cheguei, já me matriculei lá num curso de italiano que o próprio clube fornecia. Que cabeça, mano. Você foi pra, tipo assim, mano, eu vou pra dar certo. Vou pra tentar dar certo, né? Não vou bater e voltar. Não vou bater e voltar. Vou pra aprender. A ideia era essa, cara. Vou pra aprender, vou pra crescer, vou aprender outra língua, vou conviver com outras pessoas, vou conhecer outra cultura. É isso que eu quero. E vou... Vamos ver o que acontece em campo depois. Cara, e assim que eu cheguei, já comecei a ter oportunidade de jogar. O Ancelotti já se encantou comigo. O ambiente era bom? Cara, o ambiente fenomenal. O ambiente... Quem que tava de brasileiro, né? Na época tinha um... Isso foi uma coisa boa e ruim. Porque eu não conseguia falar em italiano, cara. Eu estudava italiano, mas não conseguia falar. Era Rivaldo, o Leonardo, o Rock Jr., o Cafu, o Serginho. E o... E aí tinha o Rui Costa, português também. Quem mais? O Dida. O Dida, né? Então tinha, cara, a colônia de brasileiros ali muito grande. E aí eu falava, a gente só conversava em português. E aí seis meses estudando italiano, o professor falou assim, não tenho mais o que te ensinar de gramática. Aqui acabou, agora você tem que falar. Você tem que... Vai pra cima. E aí o Ancelotti me obrigou a falar italiano. Falou assim, a partir de hoje, até aqui no vestiário, com os brasileiros, você vai ter que falar italiano. Muito difícil? Cara, não. Depois que você aprende, vai embora. É muito parecido na parte de gramática com o português. E aí você... E você não ficou com vergonha de começar a falar... Não dá uma vergonha? Do nada você começa a falar italiano. É, porque eu... É, tem uns três jeitos assim. Muito. E eu tenho um problema, assim, que eu não consigo... Eu tenho que fazer as coisas bem feitas. Então, falar errado pra mim era muito difícil. Então, eu só queria falar quando eu falasse certo. E isso é errado. Se alguém estiver aprendendo... Cara, fala. Não tenha vergonha. Corajoso. Corajoso. Fala errado, mas fala, se vira. E você vai aprendendo no processo aí. E vai corrigindo. As pessoas vão te corrigindo e você vai melhorando. E aí, aos poucos, fui falando e fui melhorando. E você logo foi ter oportunidades no meio, né, de cara? Cara, assim que eu cheguei. Assim que eu cheguei, o Ancelotti já começou a me colocar. Me colocou num amistoso. Aí gostou. Aí foi me colocando. Aí no primeiro jogo do campeonato, que é Milan contra Ancona. Ele me coloca pra jogar de titular nesse jogo. Porra! Primeiro ano. Aí no primeiro jogo eu já joguei de titular. E aí esse primeiro ano eu fui jogando e intercalando, né. Alguns jogos jogavam o Riva, alguns jogos jogavam o Ricosta. Mas essa é a mentalidade deles lá, né? Essa é a mentalidade. E aí 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 E aí